Boas palavras para um bom dia. Continuamos aqui a nossa conversação que iniciamos ontem, nesse reinício de ciclo, no ano de 2021, sobre o diálogo interreligioso, sobre a universalidade da fé. E hoje eu vou citar três passagens de três religiões diferentes do islamismo, do hinduísmo e do espiritismo, que alguns consideram religião, outros não, mas que trata da questão da oração de Deus no Livro dos Espíritos. E vou mostrar que todos aqueles, como eu mencionei ontem, que se aprofundam numa experiência do sagrado, do contato com Deus, profundamente, sinceramente, acreditam e postulam que não há diferença na forma de adorar a Deus, na forma de se relacionar com o sagrado, com o divino, desde que haja sinceridade de coração e desde que isso se transforme numa prática de benevolência e de amor para com o próximo. Então vejam só que coisa interessante. Eu sempre cito aqui um dos maiores poetas, ou talvez o maior poeta místico de todos os tempos, os muçulmanos, o Rumi, que viveu na Idade Média, e tem um livro, aliás, está na Amazon, a Amazon está de graça o livro online, quer dizer, o e-book, e tem uma historinha tão interessante que eu vou ler para vocês aqui, olha só. Moisés e o pastor, já mencionei para vocês aqui que para o islâmico, para o islamismo, Moisés é um grande profeta, Jesus é um grande profeta, Mahomet é um grande profeta, porque o islamismo está dentro dessa tradição judaico-cristã. Então eles estão falando de Moisés, é uma história para a gente entender essa coisa da diversidade, e aqui é o Rumi falando. Moisés ouviu um pastor a rezar enquanto vinha pela estrada. Deus, onde você está? Eu quero lhe ajudar, consertar seus sapatos e peitear seus cabelos, eu quero lavar suas roupas e retirar os piolhos um por um, eu quero lhe trazer leite e beijar suas pequenas mãos e pés, quando for hora de ir para a cama, eu quero varrer seu quarto e mantê-lo arrumado. Deus, minhas ovelhas e meus bodes são seus, tudo que posso dizer enquanto me lembro de ti é ai, e ah, Moisés não pôde mais aguentar. Com o que você está falando? Aquele que nos criou e que moldou a terra e o céu. Não fale sobre sapatos e meias com Deus. E o que é algo como suas pequenas mãos? Essa intimidade é uma blasfêmia, que faz parecer que você está a prosear com um dos seus tios. Apenas algo que cresce precisa de leite, apenas alguém com pés precisa de sapato, Deus não precisa de nada disso. O pastor se arrependeu, rasgou suas roupas e saiu a vaguear pelo deserto. Porém, uma revelação súbita veio a Moisés. Você me separou de um dos meus, você veio como um profeta para unir ou para dividir. Eu conferi a cada ser uma forma individual e única de ver e conhecer e repassar esse conhecimento. O que lhe parece errado é o certo para ele. O que é veneno para um é mel para outro. Pureza ou impureza, preguiça ou diligência na devoção, isto nada significa para mim. Eu estou além de tudo isso. As formas de devoção não devem ser classificadas como melhores ou piores. Indus rezam como indus. Os drávidas muçulmanos na Índia fazem o que fazem. Tudo isso é louvor e tudo isso está bom. Eu não sou glorificado em atos de louvor. São os que me louvam, esses que me interessam. Eu não ouço as palavras em suas rezas. Eu olho para dentro e vejo sua humildade. A submissão da alma aberta é a realidade. Esqueça a fragilogia. Eu quero fogo. Fogo ardente. Sejam amigos de sua alma ardente. Aqueles que se preocupam com as boas maneiras e os bons comportamentos são de um tipo. Amantes que ardem neste fogo são de outro. Não impõem a taxa de propriedade a uma vila incendiada. Não censure o amante. A forma errada, entre aspas, de que ele fala é melhor do que uma centena de formas corretas de outros. Deus começou a falar para Moisés dos mistérios ainda mais profundos de visões e palavras. Passado isso, Moisés correu atrás do pastor, seguindo suas passadas aturdidas. Num lugar, se movendo como uma torre pelo tabuleiro de xadrez, no outro, na diagonal, como um bispo, agora surgindo como uma onda, enchendo, agora deslizando abaixo como um peixe, sempre com os pés marcando símbolos geométricos na areia, gravando no seu estado nômade. Até que Moisés finalmente o alcançou. Eu estava errado. Deus me revelou que não há regras de devoção. Diga o que quer que seu amor lhe manda dizer. Sua heresia mais doce é a devoção mais sincera. Através de você, o mundo todo é liberto. Solte sua língua e não se preocupe com o que sairá. Tudo será a luz do Espírito. Olha só, que coisa bonita, né? E aí vocês veem que no Bhagavad Gita, o livro do hinduísmo, que eu acho uma coisa maravilhosa, diz o seguinte, Deus também falando com Arjuna, ainda que os homens adorem vários deuses e várias imagens e tenham diferentes concepções da deidade adorada, e até pareçam as suas ideias ser contraditórias entre si, toda a sua fé se inspira em mim. A sua fé em seus deuses e imagens não é senão o alvorecer da fé em mim. Adorando essas formas e concepções, eles querem adorar a mim sem o saberem. Em verdade te digo, eu aceito e recompenso essa fé de adoração, uma vez que seja honesta e conscienciosa. E é a mesma coisa que diz o livro dos Espíritos de Allan Kardec do século XIX. Olha, Rumi na Idade Média, o Bhagavad Gita milênios atrás, e Kardec no século XIX, que pergunta aos Espíritos, se Deus tem preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? E a resposta, Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que pensam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam melhores, para os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos do mesmo Deus, que ele chama para ele todos os que seguem suas leis, quaisquer que sejam as formas pelas quais se exprimam. Não pergunteis, pois, se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar, se é mais agradável a Deus ser adorado numa língua do que em outra. Digo-vos ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele, senão pela porta do coração. Então aí está, o antídoto contra a intolerância, contra a condenação, o julgamento de outras formas de culto, que não sejam as nossas, ou qualquer forma de entendimento e prática religiosa, isso tudo contraria a maior lei do universo, que é a lei do amor, que é a única que interessa a Deus, que é a única que está impregnada em todos nós, em todos os seres da criação. Então, está aí a nossa meditação de hoje, nos Boas Palavras para um Bom Dia, mais uma vez pensando no diálogo e nas pontes entre as diversas tradições espirituais.